Então, Álvaro, neste momento falava que, inclusive, São Paulo tem 16 graus, a capa não está sendo utilizada aí pra chuva, evidentemente. Você falava da política e hoje, então, nós temos um novo encontro, essa expectativa, Guilherme Boulos, do PSOL, Ricardo Nunes, do MDB. Eles confirmaram a presença aí neste debate, essa é a expectativa, Álvaro? Confirmaram, sim, Marcelo. Não havia uma certa dúvida se o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, ia comparecer ou não ao debate de hoje. Isso porque, durante a semana, ele chegou a faltar em três debates consecutivos. Mas, durante a semana, numa espécie ali de coletiva de imprensa, Ricardo Nunes disse que queria participar do debate deste sábado, mas que a dúvida seria com relação aos transtornos causados pela chuva que era prevista. Já o seu adversário, Guilherme Boulos, tinha previsto para este sábado duas caminhadas com o presidente Lula. A primeira ia acontecer no Grajaú, na Zona Sul, e a segunda, em São Mateus, na Zona Leste. Mas essas caminhadas não aconteceram por conta da chuva. A campanha de Guilherme Boulos decidiu, então, realizar uma live. Nessa live, o principal assunto foram essas questões da zeladoria e também da chuva entre os paulistanos. E o presidente Lula disse que não queria brigar nem com Nunes, nem com o governador Tarcísio Gomes de Freitas, porque, segundo ele, eles sabiam das suas responsabilidades. Nós separamos este trechinho. Vamos acompanhar. Nós temos uma agência de regulação que não regula e que não fiscaliza. Foi feito um convênio com a agência de São Paulo de fiscalização, que também não regula e não fiscaliza. E nós temos a prefeitura que também o compromisso não fiscaliza. Então, eu não quero ficar batendo pouca, nem com o governador, nem com o prefeito. Eu quero cuidar do povo primeiro. Depois que cuidar do povo, eu vou fazer as minhas brigas políticas com quem quer que seja. Toda essa agência foi indicada pelo governo passado. Eles têm mandato. É importante saber. É igual o Campos Neto. É importante saber que eu tomei posse dia 1º de janeiro de 2023 e quem está nas agências são gente indicada pelo governo passado. Os problemas relacionados à falta de energia devem ser novamente o principal assunto do debate de Logo Mais. Volto com você, Marcelo. Álvaro Noceira, portanto, daqui a pouco ele retorna conosco na programação da Jovem Pan, atualizando todas as informações. Está comigo aqui nos estúdios da Jovem Pan, o Nelson Kobayashi, para comentar os temas de hoje neste Jornal Jovem Pan. Nelson, muito boa noite. Vamos falar da chuva. Felizmente, ela veio branda, né, Nelson? Sim, muito boa noite a você, Marcelo Matos, a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. E que bom, que bom que não tivemos a previsão confirmada, que bom que aquela tempestade anunciada pelas equipes de meteorologia não se confirmou e que tivemos apenas, aqui em São Paulo pelo menos, chuvas brandas. E mesmo com as chuvas brandas, a gente teve aí algumas localidades, como esses bairros anunciados, sem energia. Imagine se a chuva tivesse vindo como prometido. Imagine se a tempestade tivesse chegado em São Paulo. O paulistano não tem mais condições de ter segurança em relação ao tempo, em relação à previsão do tempo. Porque quando chove mais forte, por consequência, naturalmente, há a queda de energia, há a queda de árvores e há todo o transtorno que a gente já conhece. Essa situação envolvendo a Enel passou da hora de ser solucionada. é uma empresa que lucra na faixa dos bilhões e que, portanto, deve, deve oferecer um serviço que seja digno à sociedade paulistana. Seja de quem for a responsabilidade, da agência nacional, da prefeitura, do governo, do Estado ou do governo federal, essas forças precisam se unir para solucionar o problema e dar ao paulistano a segurança que o paulistano precisa. Exatamente, né, Kobayashi? Até porque nós não temos a possibilidade de escolha da empresa que vai fornecer energia elétrica. Quer dizer, é uma concessão federal. A gente observou lá a palavra do presidente Lula, juntamente com o Guilherme Boulos, né? E do outro lado também. Então, fica esse jogo de empurra, seja âmbito municipal, âmbito federal. O presidente entrou nessa história porque também ela dominou o tema na campanha do segundo turno e vai dominar, como disse o Álvaro, tudo indica o segundo debate pós-segundo turno. Mas, de qualquer forma, é isso que você falou. A gente precisa de solução de todas as esferas em conjunto. De solução. Quando tem essas discussões sobre as pautas do município, muito se fala de que o cidadão do município não quer saber se o buraco é de direita ou de esquerda. A mesma coisa em relação à energia. O cidadão não quer saber se quem vai solucionar é o político de direita ou de esquerda, o da cidade, o do Estado ou do governo federal. Ele quer solução. Tem gente que fica, ou tem famílias, muitas famílias, que ficaram aí semanas, dias, sem energia. Tanto nos eventos do ano passado, quanto nesses mais recentes. E isso, de alguma maneira, afeta, inclusive, situações mais graves. Pessoas acamadas, pessoas que precisam de cuidados especiais, que precisam, de fato, do serviço de energia, que é um serviço básico. E aí a gente vê a Enel, que é uma empresa que tem um monopólio, e que, justamente por ter esse monopólio, não presta o melhor serviço. Esses dias a gente estava vendo que o prefeito está colocando câmeras para saber quantos caminhões vão sair de dentro da empresa, como se fosse uma babá cuidando de uma criança. A gente não precisa viver nessa sociedade de vigilância dessa maneira. A gente precisa começar a impor penalidades, sanções e sanções financeiras, porque essas empresas que visam o lucro só sofrem quando perdem dinheiro. e, naturalmente, em uma segunda escala, eventualmente, há rescisão do contrato, há uma nova concessão, enfim, algo precisa ser feito. É aquilo, Paulo, estando que ação efetiva e menos política, evidentemente, politizou-se muito esse assunto, infelizmente. Uou, Xi. Obrigado.